Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo dia 22 de setembro de 2020. Prosseguimos aqui com a disciplina de redes de computadores 2, curso de tecnologia que temos para a internet, UTF-PR, campus Guarapuava, Paraná. Este vídeo aqui é uma continuação de um teste que estamos fazendo de envio e e-mail pelo protocolo SMTP e download pelo protocolo POP. Estamos com uma topologia pré-configurada, endereçada também, já está funcionando. E aqui nós criamos uma caixa de correio para a Alice e agora a Alice conseguiu fazer download de e-mails que a gente enviou dela para ela mesma e por um teste de telnet via notebook. Agora vamos criar um novo usuário e verificar como que funciona que um usuário mandar um e-mail para ela, ela mandar e-mail para o usuário e a gente conseguir receber esse e-mail por esse usuário. Então vamos lá. Vamos adicionar um novo usuário, nosso desenho agora mudou um pouco. Agora nós teremos aqui, vamos fazer aqui um teste. Então nós vamos usar o notebook também. Então aqui no Thunderbird a gente tem a Alice utilizando o Thunderbird. E aqui no notebook, a gente vai ter o Bob. A gente vai fazer o download via telnet. Então a gente manda um e-mail por SMTP e esse e-mail vai ser armazenado aqui em barra home barra BOP. Nós vamos fazer o download do e-mail aqui via BOP, porta 110 com o Bob fazendo download. Então aqui Alice e aqui em barra BOP, certo? Então vamos lá. Então para que Bob possa receber um e-mail nesse servidor de e-mail, precisamos criar uma caixa de correio para ele. Porque nós temos, recapitulando aqui, nós temos aqui no CRE o meio-dir mapeado como meio-dir path. E no post-fix nós fizemos esse mapeamento também. Então aqui está, os dois estão mapeados ali com o meio-dir. A diferença no post-fix que eu tenho que colocar aqui um barra no final, senão ele não reconhece como pasta. Ele vai gravar os e-mails em um arquivo. Agora adiciono um usuário aqui, adduser-bob. Vou colocar assim aqui, bob, 3, 2, 1, bob, 3, 2, 1, bop, 3, 2, 1, bop. Deu certa a senha. Vejam aqui como temos uma pasta para bob no diretório home. Em um getend.pswd eu consigo ver quais usuários estão cadastrados. Então o bob recebeu aqui o userid 1002. Beleza, agora posso mudar para o usuário bob e criar a pasta dele de e-mail. meio-dir-make e meio-dir. Vejo que o meio-dir aqui está com as três pastas vazias, o curr, o new e o tmp. Beleza. Vamos mandar e-mail então de Alice para bob. Agora vai ficar interessante a nossa configuração. Então aqui Alice para bob.empresa.org. Teste de número 5. Vamos ver se esse teste 5 vai chegar um e-mail para bob. Então eu clico em enviar. E-mail foi entregue. Beleza. Vamos aqui ver no servidor de e-mail o que aconteceu. Então cd.mail.dir no diretório de bob. Veja que nós estamos aqui na pasta de home bob. New. E aqui está o e-mail. Se eu der um cart aqui no arquivo, ó. Teste 5. Eu vou mandar mais dois e-mails da Alice para bob para a gente verificar via telnet se a gente consegue ler esses e-mails. Agora eu vou escrever mais dois e-mails. Então vamos lá. Alice para bob. Teste 6. Teste 6. Então 5, 6 e 7 eu vou mandar. 5 já mandei. 6 acabei de enviar. E agora vamos enviar aqui o teste para bob. O teste 7. Enviando o teste 7. Enviei dois e-mails aqui para bob. Então tem três e-mails no total. Se eu verificá-los aqui eu tenho o teste 7, tenho o teste 6 e tenho o teste 5. Algumas coisas a gente já pode conferir de imediato aqui. Veja o endereço IP. O 211.1.1.222 é o endereço IP aqui. Desta máquina. Mas agora eu quero verificar via telnet quais e-mails bob recebeu. Então vamos lá no notebook. E aqui vamos fazer conforme o desenho. Bob vai fazer um telnet no servidor e vai baixar os e-mails dele. Então a gente pode usar para isso o protocolo POP. Aqui nós usamos SSMTP25 e POP para download. É possível consultar os documentos RFCs também. Então RFCeditor.org. Protocolo POP. O POP está na terceira versão. Vejam que ele é um protocolo antigo. Vamos ver se ele aparece aqui. Não está aparecendo imediato. Vamos procurar uma busca mais específica. Post Office. POP 3. Acho que POP 3 ele encontra mais rápido. Não encontrou ainda aqui. Aqui está certo. Ah, é que ele ficou aqui como autor. Vamos colocar. POP 3. Acho que agora encontrou. Encontrou agora. Beleza. Está aqui o POP 3. RFC1939. Não tem. Não é obsoleta ainda. Ela é de 1996. E aqui ele tem todos os comandos que eu preciso. O comando User. Vamos ver aqui. User. Para autorização. Eu preciso usar o comando User em Pass. Para a senha. Lista para listar os arquivos. Posso usar o Retrieve para recuperar a mensagem. O Dele para apagar a mensagem. Tem mais comandos aqui. Mas vamos usar esses principais. Aqui vamos usar o User, Pass, List, Retrieve e Dele. E o Kit, obviamente, também para sair. Os outros aqui eu não vou utilizar. Vamos pegar só os que são básicos aqui. Para a gente compreender. Ter uma ideia ali. Como funciona o protocolo de download. Então, para verificar o servidor. Eu coloco um Telnet. 211.1.1.143. Na porta 110. Que é a porta padrão do POP. O interessante aqui. Vamos ver se eu consigo capturar aqui. Vamos começar de novo aqui. Vamos ver se eu consigo capturar aqui. A comunicação do POP com o Wireshark. Então, aqui. Editar. Preferências. Vou colocar aqui uma fonte um pouco maior. Para a gente poder visualizar. Está bom assim. Vejo que o Wireshark não está capturando nada. Agora, eu vou fazer o Telnet lá. E o Wireshark vai registrar para mim o que eu estou acessando. Então, vamos lá. Telnet. Coloco o User, Bob. Pass. A senha é 321, Bob. Que eu coloquei lá no cadastro. Aqui eu coloco o List. List eu tenho... Na minha listagem aparece aqui que eu tenho 3 e-mails. É o número do e-mail. Eles estão enumerados aqui. Com o tamanho em bytes que eles têm. E eu posso fazer o download deles. Eu posso fazer o download um por um. Se eu quiser verificar o conteúdo. Que é fazer o download aqui. Eu coloco o Retrieve. E o código do e-mail. Retrieve 1 é o teste 5. Vou fazer um List de novo agora aqui. Retrieve 3 é o teste 7. Retrieve 6. Opa. Retrieve 2, né. Não tenho 6. Retrieve 2 é o teste 6. Certo? Então eu tenho 3 e-mails. Posso remover esses e-mails também usando o comando delete. DL. Vamos remover o e-mail 6. DL 2. Dá um List que vocês vão ver agora que eu tenho somente 2 e-mails na minha lista. Muito bem. Então aqui com o protocolo POP eu consigo manualmente também gerenciar remotamente os e-mails, ler os e-mails, ver quais e-mails ali se mandou para a Bob e acessá-los por linha de comando. Muito bem. Agora na sequência nós vamos ver o comandinho kit aqui também. Vamos ver o que aparece aqui com o Wireshark. O Wireshark ele me lista aqui todos os comandinhos que eu digitei. Uma coisa interessante aqui, se eu estiver usando o POP padrão sem criptografia, vejo que eu consigo capturar a senha em texto puro pela rede. Então aqui está uma questão de segurança também, de proteger a senha. Então se você usa o POP aí, porta 110 sem criptografia, sem nada, a senha do teu servidor de e-mail está passando em texto puro pela rede e alguém pode capturar essa informação. Aqui está o comando List, aqui o comandinho que retorna e-mail. O conteúdo e-mail deve estar aqui, quer ver? Deve ser o próximo aqui, esse aqui é um que tem o conteúdo e-mail. Ou eu posso também colocar um comandinho aqui, perdão, um comando não, uma opção, follow TCP string, eu posso ver todo o passo a passo que foi executado pelo POP. Olha só. Beleza pessoal, no próximo vídeo agora a gente vai tentar fazer essa configuração agora usando o servidor DNS junto. Até o próximo vídeo, muito obrigado.